Pra você realmente vir aqui, essa semana agora, eu dei uma olhada no teu Insta e lá fala sobre limpeza cósmica. Sim. Eu queria entender o que é essa limpeza cósmica, cara. Tá. A limpeza cósmica, ela vem mais da, vamos dizer assim, da processo universalista que fala dos mestres ascensionados, da chama violeta, chama azul e por aí vai, né? Todas essas chamas que tem. Então você vai se sintonizar, o cosmo dentro da visão ali, se sintonizar com o todo. O cosmo é esse ser criador, essa energia multidimensional onde ela se conecta com tudo. Então você com seu corpo, com seres multidimensionais, com seres estelares, com o cosmo como um todo, planetas e estrelas. Então quando você, limpeza cósmica, eu vou trazer uma limpeza desse todo, não só de uma energia estelar, só de um mestre ascensionado, mas todas essas energias que compreendem pra te impulsionar pra um processo de limpeza. Então é como se pegar, eu falo que é um grande, pensa que é um funil, quando eu entro na limpeza cósmica. Você vai estar dentro de uma cápsula. E aí dentro, em você nessa cápsula, como se fosse um cano, e ele vai pegar todas as energias de força que vem das estrelas, dos mestres, daquilo que tá na terra, daquilo que tá no seu próprio espírito, empacotar como se tornasse um torpedo e ir na sua direção. E ali vai trazendo um processo de desbloqueio. Oi Yuri, eu vi um vídeo seu no Instagram, que você falava sobre pessoas vivas que vivem num umbral. Ah, esse vídeo foi um caos. Falava sobre frequências, né? Porque a pessoa vive numa frequência tão baixa que era como se elas vivessem num umbral mesmo, né? Sim, a vibração umbralina. Nesse caso, então, que você citou, seria como sintonizar uma frequência alta e viver numa vibração elevada, né? Sim.